Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo vamos falar sobre o DJ Ives, mais uma vez, saiu uma matéria onde, segundo quem escreveu, falou que o DJ Ives é uma ameaça para a sociedade e bonde do gato preto falou sobre esse assunto, vem entender este caso, mas antes de eu ir ao vídeo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações pois é rapaziada, antes do meu dia o assunto, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui para vocês é que nos últimos vídeos que eu trouxe falando sobre o DJ Ives, eu ouvi várias pessoas comentando ah, Emerson, você é puxa saco de DJ Ives, esse canal deveria se chamar Emerson Ives e tal mas não é gente, como vocês sabem, nosso canal fala sobre forró, fala sobre piseiro, arrocha e tal e DJ Ives sempre foi um dos caras que foi bastante presente aqui no nosso canal desde quando ele estava solto aí, começando sua carreira, eu fiz história de DJ Ives, etc então, nesse momento, eu não poderia deixar de trazer informações sobre ele afinal, DJ Ives aí é um dos maiores artistas do Nordeste, embora ele estava passando por essa situação e ontem, Léo Dias, de novo Léo Dias, Léo Dias parece que está ganhando alguma coisa para denegrir a imagem de DJ Ives mais ainda e denegrir a imagem do piseiro porque toda vez que ele faz uma matéria envolvendo o DJ Ives, ele tem que colocar o nome do piseiro no meio isso aí já está chato, ainda mais se tratando da última informação que ele trouxe sobre os barões da pisadinha e daí, o próprio Léo Dias lá no portal Metrópolis porque eu falo sobre Léo Dias, aquela galera, ah, mas se você ficar dando bola para esse cara não é, porque sem sombra de dúvidas, embora Léo Dias, ele erre muitas coisas ele às vezes gosta de chamar a atenção, mas ele é um dos maiores jornalistas do país nesse assunto de entretenimento, todo mundo sabe disso, enfim e ele acabou noticiando uma matéria sobre o que vai completar dois meses da prisão de DJ Ives e falou que DJ é uma ameaça para a sociedade e eu fiquei assim pensando, cara, Pedrinho Matador, matou dezenas de pessoas foi preso e hoje é famoso pelos seus atos, como vocês sabem Pedrinho Matador vai em vários podcasts e as pessoas meio que esqueceram já o DJ Ives por agredir sua ex-esposa é uma ameaça para a sociedade ou seja, se nós formos olhar o teor da matéria, parece que no Brasil se você matar, é melhor do que você agredir sendo que ambas as coisas são erradas mas enfim, eu espero que vocês tenham compreendido com o que eu falei eu vou ler um pouco aqui da matéria para posteriormente eu mostrar o que foi que Bond do Gato Preto falou, como vocês sabem, Bond é uma das maiores bandas de arrochadeira do Nordeste na atualidade e aqui rapaziada, a matéria fala assim covardemente, então, esposa Pamela Holanda causando indignação nas redes sociais, a coluna Léo Dias foi quem revelou o caso com exclusividade hoje ele continua detido no presídio irmã Emel da Lima Pontes, no município de Itaitinga em agosto, um pedido de habeas corpus para Ives do foi negado pelo Tribunal de Justiça do Ceará TJCE os desembargadores da Primeira Câmara Criminal por 2 votos a 1 decidiram manter a prisão do artista no dia 19 de julho, a Justiça do Ceará também negou habeas corpus ao de dele no total foram 8 habeas corpus negados, 2 no Tribunal de Justiça do Ceará 4 no Superior Tribunal de Justiça STJ e 2 no Supremo Tribunal Federal STF pois é rapaziada, é que eles falaram mais algumas coisas só quando eu vi a matéria pelo título eu já não curti muito bem porque para chamar atenção tem diversas formas agora uma coisa é você falar DJ Ives ele agrediu sua esposa e tal agora você falar que um cara que nem DJ Ives pô, o cara errou, errou, mas o cara é um trabalhador até então DJ Ives era um trabalhador, é um cara honesto agora o cara falar que o cara é um perigo para a sociedade sendo que o cara nunca matou ninguém e assim velho, eu fiquei muito tipo que velho olha o nível em que a mídia brasileira chegou enfim, e agora eu vou ler um pouco aqui o que foi que o Bonde do Gato Preto falou lá em nossa publicação no Instagram gente, eu estou trabalhando bastante lá no Instagram várias notícias saem primeiramente lá para depois eu trazer aqui para vocês porque lá é algo mais rápido, não tem o que editar vídeo, enfim não é defendendo o que o DJ Ives fez ou vai fazer nesse aspecto aí, ele já deve ter aprendido com os erros dele mesmo certo é, nessa vida todo ser humano é falho cabe a pessoa saber aprender com seus próprios erros e tentar melhorar seus atos como eu falei que todo ser humano é falho muitas pessoas estão metendo o pau nele pelo que ele fez ele vai sair dessa em nome de Jesus se ele fizer isso de novo o idiota vai ser ele que não aprendeu com seu próprio erro e mesmo ele aprendendo com seu próprio erro no final ele ou qualquer outra pessoa vai ser julgada ou fazendo bem ou mal vai entender o ser humano e justamente isso aqui que o Bonde do Gato Preto falou eu concordo plenamente com ele por mais que o cara melhore como pessoa no final ele vai ser julgado vai entender porque assim rapaziada claro, ninguém concorda como eu já deixei bem claro aqui porque assim rapaziada claro, ninguém concorda como eu já deixei claro aqui em diversos vídeos para vocês que eu não concordo em nada com aquilo que o DJ Ives fez eu sou totalmente contra a agressão ainda mais contra a mulher porém rapaziada as pessoas ah, DJ Ives tem que pagar, tem que pagar porra, o cara já perdeu praticamente a carreira perdeu contratos perdeu o show saiu de sua produtora perdeu o sucesso tá preso o que é que o cara pode fazer mais ainda para pagar? só se o cara morrer pagar um preço maior que isso só se o cara se suicidar sinceramente porque eu não sei o que é que as pessoas querem as pessoas querem o que? o cara, como eu falei falei tudo aí que o cara perdeu e agora o que é que o cara tem mais para perder? o bem maior do ser humano é sua imagem nessa altura do campeonato o DJ até sua imagem perdeu então assim eu na minha concepção já era para o DJ estar na rua aí fazendo o que ele mais gosta de fazer que é cantar músicas para o seu público e eu acho assim, velho o que parece é que tem muitas pessoas que estão por trás aí dessa prisão dele porque assim nós conhecemos várias pessoas diversos casos que passam na televisão aí constantemente de gente que faz coisas muito piores que é DJ Ives e o ator desse campeonato já está na rua aí fazendo coisas muito piores então, velho essa é a minha opinião gostaria muito de saber o que é que você acha desse caso tudo aí deixe aqui embaixo nos comentários pois o seu comentário é muito importante bom, gente muito obrigado eu espero vocês no próximo tamo junto não se esqueça de assistir esse videozinho que está aparecendo aqui do lado porque eles são muito interessantes também e aí